E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de SnowRunner. Rapaziada, hoje eu tô com um caminhão diferenciado aqui, tá? Bom, primeira vez que eu tô com ele, não sei se ele leva implementos ou não, não faço ideia, tá? Não personalizei ele nada ainda. Pretendo usar ele para levar vigas de metal e tijolos, tá? Se ele carrega isso, eu realmente não faço ideia. Dei um chute no escuro aqui pra ver se a gente consegue usar ele pra isso. Bom, vamos botar tudo do top de linha nele, né? Pra deixar ele bem doido. Nossa, pera aí, nossa suspensão personalizada do nada. Olha a altura desse brinquedo. Nossa senhora, tá? Vamos botar tudo no talo desse bicho aqui. Quero nem saber. Nossa, lama sal aqui pega excelente, ó. E aqui pega excelente também com os correntões. Nossa, pô, por que que é isso? A costura das rodas tá demais, hein? Cara, aqui mantendo excelente, excelente. Nossa senhora, eu vou botar isso aqui. Vou botar do Monster Truck. Caraca, mano, é roda das tensas, tá? Um stepzinho, né? Um stepzinho rola ali. O smokezinho. Olha o que que é esses snorks aqui, meu. Muito massa. Não, esses de fábrica é... E aí pra caramba, né? Botar a traçãozinha acionável. E agora a carroceria. Bom. Eu não sei. Mas eu vou chutar que essa daqui, ó. Cadê? Essa daqui carrega o que a gente precisa. Tá? Eu vou chutar. Eu não tenho certeza disso, não. Mas, se carregar, nós tamo bem. Bom. Aqui nós terminamos. Vamos pra partezinha estética aí. Vamos... Tá, vai. Coloca isso daí. Beleza. O teto aí. Vamos ver o que dá pra colocar lá. Cara. Vou deixar esse aqui. Fica bacana. Para-choque. Para-choque tem que botar alguma coisa de peso aí, né? Botar um taludo. Nossa senhora. Tamanho dos para-choques. Mas teve um aqui que me chamou muito a atenção. Cadê? 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 Rapaz. Não. Não. Já passei. Tem um aqui que... Esse aqui ficou legal, hein? Aqui, ó. Esse me chamou a atenção. Cara, o que é isso aqui? Ah! Peças de reparo. Claro. Foda as peças de reparo aí. Escapizão. Cara, escapizão para cima. Aqui, ó. Dois que eu toco. Dois toco direto. Tá? Vamos fazer uma pinturinha nele rapidinho aqui? O que é isso aqui? Color? Não, não. Não, né? Vamos. Sei lá. Deixa eu ver. Tinha que ter um verde, mas puxado para um militar, né? Porque isso aqui é um tanque de guerra, não. Um caminhão. Tá. Botar essa cor aqui. E vamos sair da garagem. E torcer para que ele carregue implemento junto. Ih, tá de noite? Aí não dá, né? Pera aí. De noite não. Pera, só um pouquinho. Ah, pronto. Tá de dia. Tá de noite. Nosso tamanho disso. Acho que ele carrega implemento. É, eu acho que ele carrega implemento. Acho que a gente se deu, hein? Tá bom. Tirar aqui. Cara, tá sempre ativado. Olha só o que é isso. Nossa. Tamanho do brinquedo. Gigantesco. Gigantesco de uma maneira assim sem precedente. Rapaz, é muito grande o bicho, velho. Olha só o tamanho disso. Tá. Elemento. Ele carrega o implemento, ó. Ótimo. Nossa. E olha os implementos que ele podia carregar ainda por cima. Não, na verdade não podia não. Tá, vamos ver aqui. Não. Aqui, ó. Implemento granadeiro. Esse aqui carrega o negócio que a gente tá precisando. Implemento carrega tudo. Implemento carrega tudo. O que o implemento carrega tudo? Pera aí. Pera aí. Escolha o implemento. Não. Vou escolher aquele ali, tio. O que é aquilo lá? Implemento carrega tudo. Tá. Tudo bem. Já botei esse cara aqui. Caraca, mano. O bicho é muito grande. Sério. O bicho é muito grande. Olha o que é isso aqui. Bom. Enfim, né. Agora eu vou pegar e vamos partir buscar os tijolos e as vigas de metal. Que, cara, a gente tem lugar pra carregar tudo. Temos lugar pra carregar tudo agora. E olha como anda, hein. Também botei o motorzão mais forte. Nossa, mas tá... Muito... Como é que é o nome? Esqueci o nome. Tem muita neblina. Ou é do próprio caminhão? Não, não é do próprio caminhão. É neblina mesmo? Caraca, mano. Vai passar aqui, será? Prouxo? Você precisa ligar, ó. Se bem que ele já tem o bloqueio diferencial ativado, né? Nossa. Também com aquelas rodas ali? Só podia. Monstro total. Isso aí, mano. Se vocês estão gostando do vídeo, estão gostando do canal, galera, não se esqueçam. Deixem aquele dedãozão no like aí pra dar aquele apoio, aquela força aí que vocês vão ajudar muito no crescimento do canal, rapaziada. Então, não custa nada, é de graça e vocês dão um apoio tremendo. Deixa aquele dedãozão no like aí pra dar um apoio aí pra gente, continuar trazendo mais vídeos, né? Mais séries. Acabei de bater. Não dá nada, não. Aqui vamos. E aí vocês vão estar dando um apoio tremendo pro canal, rapaziada. E não se esqueçam de se inscrever no canal e acionar o sininho de notificações. Caraca, apertou aqui, hein? Bicho é muito grande. Cara, dá pra ter botado até a quinta roda junto, eu acho, hein? Ah, pior que dava mesmo, ou não. Sei lá. Não sei. Só sei que isso aqui tá em outro nível. Bom, estamos aí na carga. Vamos gerenciar a carga. Ah, olha aí que barbado, ó. Olha aí que barbado. Bom, tijolos. Dois. Nossa, dá pra colocar três tijolos, mano. Dá pra colocar três tijolos. Tá, não implemento lá. Gigas de metal, preciso de... Uma. Tá bom. Fechou, então. Caraca. Olha o que que é essa máquina carregada. Ah, isso aqui não tem condições. Daria pra carregar muito, muita coisa. Tá bom, mas estamos aí com os tijolos. Caraca, os tijolos são feios, hein? Bom, entregue na fábrica. Eu não faço ideia onde fica essa fábrica. Deixa eu dar uma olhadinha. Manos, localizei a fábrica que a gente precisa entregar. Já marquei. Nós vamos passar por um aperto bonito. Na verdade, um aperto entre aspas, né? Porque eu acho que isso aqui não vai sofrer em nada, mesmo estando carregado assim. Mas, enfim, né? Cara, como é que eu dou a volta nisso aqui, mano? Tem que dar a volta por ali, ó. Consegui. Não vou conseguir dar ré com isso aqui. Aí, então vai chegar. Ai, ai, ai. Será que eu quebro isso aqui? Ah, que nem papel. Passou por cima igual a papel. Olha só. Bom demais, aí. Monstro dos monstros. Eu nunca tinha pegado um caminhão tão grande e tão forte quanto esse aqui. Isso aqui é um absurdo. Vamos nessa. Partiu a estradinha, então. Tirar pra cá. Cara, a gente vai passar por um local, assim, que eu acho que... Eu não sei se ele vai sofrer alguma coisa. Tipo... O motorzão é extremamente forte. E tracionado, velho. Em todas as rodas. Aí é um absurdo o caminhão. É um absurdo. Não vai ter pra parar isso aqui. Olha o que é esse monstro. Cara, ele não sente nada, 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 nada. Passo por dentro de qualquer coisa aqui. Dentro de água, lama, parro pesado, água misturada junto. Cara, não tem. Olha ali, ó. Olha onde é que eu vou me meter aqui. E vocês acham que isso aqui vai sofrer alguma coisa? Não vai sofrer nada. Eu acho que eu não vou precisar nem ligar o AWD. Vamos ver. Vou tentar afundar ele aqui. Olha isso. Eu disse que não ia sofrer nada. É porque eu nem sentiu. Vou tentar. Vou passar direto pelo meio aqui. Vou derrubar essas árvores aqui. Será que derruba? Vamos ver. Aí eu pedi demais, né? Opa! Ah, tá. Foi de lateral ali. Achei que ele tinha se trancado. Ui, quase que eu derrubi o meu bagulho. A carga ficou solta lá? Será? Se ficou solta não tem problema. Ah, mas aqui, aqui deu uma sentida. Aqui ele sentiu um pouco. Mas nada... Nada que ele não desse conta, na real, né? Cara, aqui eu vou bater um printzinho. Porque tá bonito essa imagem aqui, hein? Pera aí. Eu vou pegar um printzinho bonito desse cara aqui. Ops! É, rapaz. É assim, ó. O bicho não sente nada. Aqui ele deu um... Teve um pouquinho de dificuldade, mas... Eita, agora eu bati e fui numa árvore. Ih, não vou passar por ali se eu não te comprei. Vou ter que dar uma ré aqui. Vamos... Ai, eu não posso virar minha carga. Vou virar minha carga e eu tô ferrado. Ups! Ai, me lasquei sozinho aí. Será que eu consigo, hein? Consigo, tá. Ok. Vamos por aqui, então. Ah, tá. Aqui ele passou. E a carga tá ali ainda. Ai, de verdade. Cara, não... Não teve o ar da graça. Não teve o ar da graça. Olha só. Ele não para em nada, mano. Nada, 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 nada. Esse caminhão é bruto demais. Demais mesmo. Opa! Ele pode ser, mas a carga não tá se aguentando ali. Tranca ele aí um pouquinho. Vamos fazer uma coisa aqui. É... Cadê? Excluir o implemento. Resgatar. Acender luz. Olha que legal. Carga. Desempilhar. Remover carga. Não, desempilhar nada. Ela já tá fixada, então. Eu precisava ref... Opa. Achei que eu precisava... Prender a carga. Ela devia estar solta, mas pelo visto não. Tá de boa. E o bom é que a gente termina... A entrega tudo numa tacada só, né? Já evoluiu... Vamos evol... Tem uma evolução grande pra caramba aqui. Que monstruosidade total isso aqui. Acho que a gente até já chegou. Aham. É, aqui é a estradinha de asfalto já. Agora é só seguir por ela que a gente chega lá. Na fábrica. E termina... Opa! É, mas ele também sofre dano, ó. Quem disse que o monstrinho não sofre dano na suspensão? E olha que a suspensão dele tá erguida, hein. Tá bem erguida. Mano, chegamos na entrega. Foi rápido demais aí. Rápido demais pra fazer a entrega. Muito fácil. Muito fácil de fazer isso aqui. Pronto. Chegamos aí. Volta aqui. Vai pro neutro. Gerenciamento de carga. Entrega. Por que que eu não consigo... Ah, tá. E as vigas de metal, por que que eu não consegui? Tem que trazer pra mais perto. Paz, se tiver que trazer mais perto, tô ferrado. E agora? Será que se eu trazer pra cá eu já consigo entregar, hein? Vai, vai, vai. Eita. Caraca. Acho que eu me lasquei. Só pra fazer a entrega. Bicho é grande demais aí. Ah, não. Aqui tem que dar. Tranca aí. Vamos ver. Caraca, mano. Não consigo. Eu trouxe as vigas de metal junto e não consigo entregar elas porque o caminhão é muito grande. Vamos tentar de novo. Um pouquinho mais perto. Será que vai agora? Caraca, eu não consigo descarregar, velho. Vamos atrás. Ah. Como é que eu vou fazer pra descarregar isso, velho? Eu vou ter que dar o jeito de dar a volta. Vai ser o jeito. Nossa, eu tô muito lascado. Na moral, velho. Como é que eu vou fazer pra entregar isso? Ai, ai, ai. Ainda bem que a gente já chegou e eu não preciso do caminhão inteiro. Ah, será que as vigas de metal não são aqui? Tem mais detalhe, né? Eu consigo ir? Eu consigo. Não, tá certo. Tô descarregando vigas de metal. As vigas de metal não é aqui. Entregue na fábrica as vigas de metal. Não, é aqui sim. O problema é que eu não sou bom de manobrar esse tipo de coisa aqui. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Cadê o ruim? Esse problema, ele se move junto, velho. Como é que eu vou fazer pra entregar isso? Vamos botar... Vamos botar... Vou tentar botar ele pra cá. Ver se eu resolvo o meu problema. Ai, barilhade. Caraca, tudo que eu não estraguei ele na vinda, eu vou estragar na volta. Não, se vai dar é errado. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vai virar a carga. Eu nem sei se a carga ainda tá válida, porque parece que ela tá solta lá. Mais esse detalhe. Cá, alguma coisa na minha vida tinha que complicar, né? Ai, botei pra câmera errada ainda, ó. Peraí, pode ser que o que esteja acontecendo. Desengatar o implemento. Resgatar. Escolher o implemento. Trocar o veículo. Resgatar. Empilhar carga. Pronto. Era esse eu acho que o problema. Agora eu acho que eu consigo entregar ali. Vamos ver. Eu vou na reduzida aqui. Só porque eu só tenho aqui. Acho que agora vai dar. Tomara que dê. Ah, agora também a carga vai ficar mais ali, ó. Pronto. Aí, aí. Ah, ah. Pronto. Olha que beleza. Olha aí que beleza. Entregue na montanha as vigas de metal. Cara, precisa entregar uma viga de metal só na montanha. Beleza. Luiz a boa. Caminhãozão aqui deu conta do recado frouxo. Muito frouxo. Beleza. Fechou. Bom. É isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esqueça. Se inscreva no canal. Deixa o like. E acione o sininho de notificações. Valeu e até o próximo.